Oi gente, bem-vindos ao Quiz da Mari! Se você está chegando agora, se inscreva no meu canal e deixe seu like! Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares! Pronto para começar? Então vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.